O Cachorrinhos Vamos cantar, ninguém tem medo, só queremos festejar O Ravel é um monstro, mas só de mentirinha O Rock é um robô, que bagunça todinha Zuma de fantasma, corre pelo mar E todos juntos vão a missão começar Patrulha canina, vamos ajudar No Halloween é hora de brincar Conduzir travessura, juntos vamos cantar Ninguém tem medo, só queremos festejar O Ravel é um monstro, mas só de mentirinha O Rock é um robô, que bagunça todinha Zuma de fantasma, corre pelo mar E todos juntos vão a missão começar Patrulha canina, vamos ajudar No Halloween é hora de brincar Conduzir travessura, juntos vamos cantar Ninguém tem medo, só queremos festejar Os amigos vão juntos pela cidade Resolver mistérios com felicidade Com a Patrulha canina, não há o que temer Porque no Halloween só tem alegria pra ver Patrulha canina, vamos ajudar No Halloween é hora de brincar Conduzir travessura, juntos vamos cantar Ninguém tem medo, só queremos festejar Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima